Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar a minissérie Homem-Aranha, Aranha-Gedon. Na verdade eu vou dar o meu balanço final dessa minissérie. Devo dizer que eu terminei de ler Aranha-Gedon no hospital. Na verdade eu fui levar minha esposa para fazer um exame. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu imagino que se alguém me viu lá sentado lá no hospital e lendo isso aqui, talvez tenha me achado um pouco maluco. Porque eu ficava olhando muito vidrado para isso aqui e soltava alguns sorrisos de vez em quando. É por quê? Porque essa história realmente me agradou. É o tipo de história que me empolgou do início ao fim. Sério mesmo, me empolgou do início ao fim. É a melhor história do Homem-Aranha que eu leio em bastante tempo, em alguns meses. Pelo menos desde por um fio. É a melhor história do Homem-Aranha que eu leio. Sendo que na verdade não dá para dizer que ela é uma história do Homem-Aranha. O Homem-Aranha que nós conhecemos, o Peter Parker, ele é um coadjuvante aqui. Ela é uma história de homens-aranha, de mulheres-aranha, de pessoas-aranha, de versões do mesmo personagem espalhadas pelo multiverso. E é uma continuação de Aranha-verso. Aranha-verso foi escrita pelo Dan Slott, ajudado pelo Christus Gage. Já Aranha-Gedon está todo sob os cuidados do Christus Gage. Pelo menos a minissérie principal. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. Como eu disse e faço questão de repetir, a melhor história do Aranha é que o Lídia tem um tempinho. E é uma história que passou ao largo. Passou à margem do título principal do Amazing Spider-Man, do Nick Spencer. A revista principal do Homem-Aranha não foi afetada por essa história. E é interessante ver como é que algumas das melhores histórias de personagens de Marvel nesse momento têm seguido um pouco esse padrão. Eu vou dar exemplos aqui. A própria Aranha-Gedon, é claro. Mas também o Vingadores Sem Rum, que eu inclusive já comentei o primeiro volume aqui no canal. Outra também, X-Men Red, X-Men Tom Taylor, que é a melhor história dos X-Men ao meu ver em bastante tempo. E tudo bem que X-Men Equipe Vermelha não é bem essa coisa. Tem o título principal e ela passa ao largo. Tá bom, é mais um título da franquia X. Mas é uma minissérie limitada em 12 partes que lidou com algo bem específico. Foi o retorno da Jim Gray ao universo Marvel. E eu acho isso muito interessante, essa situação. Perdão. Por que eu acho interessante? Porque parece que a Marvel tem a seguinte estratégia. Ela deixa lá os autores planejarem a longo prazo suas fases com os personagens. Mas também permite abordagens um pouco distintas. E em títulos secundários, em minisséries. E isso é bacana ver esse tipo de coisa. No caso de Aranha-Gedon, nós tivemos uma minissérie cercada de minisséries. Tem uma minissérie principal, Spider-Gedon. E várias outras no entorno que se relacionam com essa principal. No Brasil, tudo isso foi publicado em três encadernados de capa cartonada. Na verdade, vamos colocar quatro encadernados. Porque tem um prelúdio. Porque tem um prelúdio, um encadernado com prelúdio. Inclusive, eu não curti tanto o prelúdio. Eu acho que, inclusive, se a pessoa quiser começar direto aqui, não tem tanto problema. Mas tem um prelúdio, depois três encadernados. Na verdade, a única coisa relacionada ao Spider-Gedon que não saiu no Aranha-Gedon, prelúdio. E depois, Aranha-Gedon 1, 2 e 3. Foi o taíno da Spider-Guin. Que saiu no encadernado próprio. Que é Spider-Guin, Aranha Fantasma. Bom, houve, inclusive, além dessas minisséries, uma história relacionada que saiu no segundo título do Homem-Aranha dos Estados Unidos. O espetacular Spider-Man. Que mostra o confronto do Peter Parker com o Morlum. Essa história está nesses três encadernados também. Bom, como eu já disse por aqui, em Aranha-Gedon nós temos pessoas aranha de todo o multiverso. Essas pessoas são reunidas para lidar com a ameaça dos herdeiros. A mesma ameaça que estava lá em Aranha-verso e que agora retornou. Os herdeiros são uma espécie de vampiros que se alimentam de totens-aranha. De pessoas que têm poderes ligados à aranha. E foram, como eu falei, os vilões, os atagulistas de Aranha-verso. Há uma forte discussão nessa história. Enquanto eu vou falando, vou mostrando um pouco os desenhos para vocês. São vários desenhistas, porque tem várias minisséries aqui. Houve uma discussão aqui entre as diversas pessoas-aranha sobre o que fazer com os herdeiros agora. E há vários que dizem que devem matá-los. E há homens-aranha que dizem que não, que isso é absurdo. Que não é assim que se lida com as coisas. E o interessante é que a solução dada ao fim da história, ela agrada aos dois grupos. E uma coisa que eu achei impressionante em Aranha-Gedon, impressionante mesmo, é a quantidade de conceitos e ideias utilizados. E alguns aparecem ali em uma página. Uma quantidade enorme. E alguns conceitos são até toscos, vamos colocar assim. Mas a mistura funciona bem. Pensa o seguinte, né? Vou até pegar uma página aqui para mostrar para vocês. Um homem-aranha usando uma espada gigante. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Um homem-aranha usando uma espada gigante e portando a força emigma. Gente, isso parece coisa de fanfic, né? É aquele negócio que a gente pensa assim. Cara, isso é tosco. Isso não vai funcionar, não vai ser legal. Mas funciona, gente. O negócio fica interessante. Tentando achar a página aqui, né? Olha só. Um homem-aranha usando uma espada de um robô gigante. De um robô gigante portando a força enigma. Cara, funciona. De verdade. Lê a história e vê se ele vai falar. Caramba, que engraçado. Porque o que acontece é o seguinte. O conceito de multiverso aqui, ele não é utilizado só para mostrar várias versões do mesmo personagem. Ele é utilizado também para brincar com várias maneiras de contar histórias e com clichês. Clichês, por exemplo, de coisas japonesas e de séries japonesas. Isso é bem legal aqui. De verdade, assim. Isso é usado de maneira inovadora? Não. É usado dentro da dinâmica de uma história pop. De uma história com narrativa fluida. Com narrativa simples. Mas que não tem vergonha de ser uma história de super-heróis e brinca com esse tipo de coisa. Brinca com esses clichês. Eu achei bem legal. A coisa realmente funciona. Você olha para essas coisas e, cara, é difícil fazer isso funcionar. Clichês conseguiu. Funcionou e funcionou bem. Funcionou e funcionou bem. É uma história bem divertida. Eu, pelo menos, achei. As séries secundárias funcionam bem em relação à principal. Aqui nós temos a própria Peter Parker, espetacular Spider-Man. Tem o número 313. Tem Spider Force, Spider Girls. Spider Gerdon, Spider-Man Video Comic. E Spider Gerdon, Spider-Man Noir Video Comic. Essas duas últimas que eu falei são histórias que apresentam alguns homens-aranhas do multiverso. Mas tem essas minisséries aqui. Tem minisséries que estão mais ligadas à própria... À forma de contar a história. Inclusive, eu acho que quem lesse só a minissérie principal não seria tão legal. A maneira que foi publicada no Brasil foi bem bacana. Porque juntou tudo. E, assim, a cronologia Marvel é bem utilizada aqui. Bem utilizada mesmo. Eu sei que a galera, às vezes, fica botando os elementos negativos da cronologia. Às vezes, afasta o leitor iniciante. Eu entendo que existem esses desafios. Mas eu costumo repetir. A cronologia, quando bem usada, é uma fonte de riqueza. Uma fonte de ideias. Uma fonte de conceitos. E histórias como essa mostram bem isso. Mostram bem isso. Inclusive, aparecem personagens que surgiram recentemente, como da série Renove Seus Votos. São bem utilizados aqui. Bom, para encerrar, eu vou dar um spoiler. Um spoiler para dizer uma consequência que isso aqui trouxe para o universo Marvel. E uma consequência que lida com algo que os fãs reclamaram durante anos, mas lida de maneira assim, sei lá, duas páginas. E resolve a situação. Bom, avisado, vai ter spoiler. Bom, aqui nós temos, finalmente, o retorno do Aranha Escarlate. Isso é isso mesmo. Ben Rayle finalmente voltou, de fato, nessa história. Você pode falar, peraí, Alessandro. Mas o Ben Rayle não tinha voltado lá na história Conspiração do Clone? É verdade. E depois não tinha tido uma mensal estida pelo Peter Deidre? Também é verdade. Mas o que acontece é que o Ben Rayle, o Aranha Escarlate, ele havia sido vilanizado na Conspiração do Clone. Ele voltou como chacal, como um vilão. Depois ele vai para a conta do Peter Deidre, na mensal, e o Peter Deidre conta um caminho de redenção que fracassa. Aqui, o Gage dá uma solução simples, bem simples, bem simples mesmo, mas que traz o personagem de volta nos moldes dos anos 90. Com aquela personalidade dos anos 90, resolvido. Bom, pelo menos em princípio, resolvido. Eu fico, assim, pensando, né, assim, quando eu li isso, né, que Aranha Gedon é baseado em ideias do Daniel Zlott. E eu fiquei pensando, será que, para o Dan Zlott, o plano dele para o Ben Rayle, para o retorno, não era sempre esse. Não dá para saber se isso foi exatamente ideia do Christos Gage ou se foi ideia do Dan Zlott. Mas a ideia do Dan Zlott para o retorno do Ben Rayle não era essa. Trazê-lo como vilão e depois remoldá-lo, né, da maneira que foi feita assim. Eu não tenho como saber, mas eu gostei. Eu penso que trazer um personagem como Ben Rayle de volta só faz sentido a partir de certos áreas nostálgicas. Da maneira que foi conduzida, só se a história fosse sensacional. E não foi, não foi. Na verdade, trouxeram um personagem a partir de uma outra lógica completamente diferente. Então, eu imagino que esse aqui agora é o retorno. Não sei se o personagem vai ser utilizado, como é que vai ser, mas aqui ele foi redesenhado. Quando eu falo redesenhado, eu não estou falando no traço, né? Estou falando assim, redefinido de uma maneira mais próxima que ele foi lá na década de 90. Inclusive, muita gente que odeia a saga do clone gosta do Ben Rayle, do personagem, esse clone do Homem-Aranha. Bom, o Christos Gage ainda tem histórias para contar com o Homem-Aranha. Na série Homem-Aranha Superior, que está saindo agora em dois encadernados. Tem a fase Homem-Aranha Superior do Dan Slott. E agora tem esse Homem-Aranha Superior nesse momento aqui, que são dois encadernados saindo no Brasil. Eu comentei já o primeiro, que mostra o Dr. Octopus tentando ser um Homem-Aranha. E a impressão que eu tenho é que o Gage está fechando pontas soltas da fase Slott. Está tanto em O Aranha-Aranha-Gedon, quanto também no título do Homem-Aranha Superior, que é muito bom também. Bom, eu acredito que é isso, né? Aranha-Gedon, uma série bem legal, uma série bem legal, que fica aí a recomendação. Bom, o que ele deve ler para ler Aranha-Gedon? Se tiver lido Aranha-Verso, é melhor. Inclusive, Aranha-Verso saiu no encadernado, parrudo agora. Vou botar o link aqui na descrição, o link da Amazon aqui na descrição, caso alguém queira dar uma olhada, está à venda. Mas eu acredito que, mesmo que não com as informações que eu dei aqui, deve dar para encarar essa minisseg. Bom, para então. Acredito que só que é isso que eu tenho para dizer. Agradeço você ter visto o vídeo. Peço o teu joinha. Lembro que quem compra pelos links que eu deixo na descrição do vídeo, sempre ajuda o canal a crescer e a melhorar. Não esquece de curtir, compartilhar, papear com os teus amigos a partir desse vídeo. É isso. Paro por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.